de um homem que teria sido morto por uma mordida de porco. O caso, como eu disse, acabou ganhando notoriedade em todo o país, muitos veículos de comunicação repercutindo esse caso. No entanto, durante esse finalzinho da semana e também no fim de semana, as investigações acerca dessa morte continuaram, estão sob investigação do DHPP, o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, que tem ali sobre coordenação o delegado Francisco Costa, o Bareta. E, segundo ele, agora houve uma reviravolta nesse caso. Isso porque o delegado diz que o caseiro foi morto com uma facada e acabou descartando esse ataque de porco, que teria sido motivado por um animal, esse caseiro, esse homem que vivia lá na região, teria sido morto após ter sido violentado por um porco. No entanto, segundo as investigações, a real causa da morte teria sido um homicídio e que esse homem teria sido morto a facadas. Mas quem tem mais detalhes é o repórter Ivan Lima, que acabou aí conversando com o delegado e conta essa história pra gente. O Marcos Antônio Vieira Gomes foi encontrado morto em um chiqueiro, na zona sudeste de Teresina. Esse caso tomou uma nova repercussão devido aos resultados dos exames cadavéricos. De acordo com as informações, ele pode não ter sido morto através da mordida do porco, e sim de um instrumento pérfuro cortante, uma faca ou um facão. Após a realização do exame cadavérico no corpo de Marcos Antônio no Instituto de Medicina Legal, foi encontrada uma lesão. O médico legista identificou que a morte do caseiro foi causada por uma lesão provocada por um golpe profundo de faca, que teria sido atingido na artéria femoral na perna direita de Antônio Marcos. E não pela lesão sofrida na coxa esquerda devido à mordida do porco. A lesão provocada pela mordida do animal ocorreu depois que a vítima já estava morta. Com essa nova versão, em revira-volta do caso, o DHPP vai investigar a morte da vítima, que pode ser ou não um homicídio, já que a vítima tinha uma faca na cintura. O caso pode ser investigado pelo delegado Bruno Sulino e sua equipe, que são responsáveis pela zona sudeste de Teresina. É o trabalho de investigação da Polícia Civil importante para trazer o real motivo desse caso, trazer também até uma explicação para a própria família do que de fato aconteceu com este caseiro. Como a gente falou agora há pouco, antes do Ivan trazer mais informações, inicialmente teria sido divulgada a informação de que a morte teria sido ocasionada pela morte de um porco, do caseiro. No entanto, foi após laudo periciais, uma investigação no corpo, exames cadavéricos, foi constatada também uma perfuração de faca. Por isso, o que teria sido sim causar a real motivo do óbito e que a mordida do animal, que também estava presente no corpo da vítima, teria sido ocasionada após ele já ter entrado em óbito. Estava lá o corpo e aí o animal foi lá e mordeu, até mesmo tentando se alimentar de repente. Não que teria sido um ataque já brutal, gratuito, teria sido realmente algo que o animal teria tentado se alimentar. As investigações agora seguem sob comando do delegado Bruno Sulino, que deve preparar o inquérito, finalizar o inquérito e trazer também essa resposta para a sociedade. 7 horas e 20 minutos. Deixa eu mandar aqui um alô já para o nosso querido ouvinte, telespectador Paulo Henrique, que inclusive mandou aí, que está na Água Mineral, assistindo Notícias da Boa, acompanhando. Inclusive mandou aqui uma foto, a gente esteve aí no sábado, lá no Black MN, participando das brincadeiras, interagindo aqui com o grupo, com os colegas de trabalho do Grupo Meu Norte. Mandou aqui, mandou inclusive aqui uma foto para a gente, que estava acompanhando também sábado a programação da Rede Mineral.